Salve, salve, nação coral, meus amigos assinantes do canal do Ferrão. Infelizmente, eu estou hoje aqui numa missão não muito agradável, né? Fazer aquele pós-jogo, depois de um jogo, eu diria, ridículo do ferroviário. A gente ficou mal acostumado em ver o ferroviário, até perdendo, mas jogando bola. Nós viemos daquela crescente, né, no Campeonato Brasileiro da Série D, e depois tivemos aqui a Copa Fares Lopes, com duas vitórias sobre o Ceará e sobre o Fortaleza, e o ferroviário vindo numa crescente. Nós não tivemos hoje o Esquerdinha, porque ele foi emprestado, e nós não tivemos o Edson Cariúz, porque está machucado. Mas o time que está lá dentro do campo é basicamente aquele mesmo. Então, assim, o Marcelo tentou arrumar, de alguma forma, o time para ser mais agressivo, e nós tivemos algumas atuações, eu diria, bizonhas, sabe? Jogadores que não encaixaram, os nossos laterais não conseguiram jogar bem, e o Marcelo tentou tirar o Jean da esquerda e colocou lá o rapaz que foi contratado, né, o Ítalo, e fez aquela modificação, o Peixoto, o meio de campo, totalmente perdido, tirou o rapaz, tirou o Valdeci, sabe? Nós tivemos gols perdidos, de forma que a gente sabe que o centroavante não perderia, né? Tanto com o Galego, como também com o Siloé, que até se desculpou com a torcida no final, porque atrasando bola de cabeça para o goleiro. E aí veio o cidadão, veio o goleiro, o centroavante lá do Horizonte, e mostrou como é que se faz. No segundo gol, ele só deslocou o nosso goleiro, E assim, meus amigos, a gente está aqui nesse pós-jogo muito triste, porque nós poderíamos ter saído com uma vitória hoje, porque oportunidade tivemos. Faltou aquele homem para fazer a bola entrar. Infelizmente, nós vamos com a primeira derrota na Fares Lopes, e agora é o seguinte, a torcida está aqui, todo mundo protestou dentro do campo, como não era para ser diferente, e está todo mundo chateado. Parceiro, se identifica aí para os assinantes do canal do Ferrão? Bem, aqui é o Alain, né? É o Ferrão Shopping. Pronto. Diz aí, Alain, o que você viu, ou melhor, a gente deixou de ver dentro do campo hoje aqui no... Bem, hoje a gente está sendo aqui decepcionado, né? O time, assim, começou bem, né? Bem encaixado, trocando passes, começou com intensidade, mas, assim, a parte dos meios, laterais, faltou, assim, poder de finalização, sabe? O time não tinha uma referência na frente, fez falta. Por isso eu dou um alerta para a diretoria, desde a Série D, o time não tem um centroavante reserva, porque a gente não pode só depender do Cariúza, ou contusão, ou... Como agora, por exemplo, né? Pois é, fez falta. Fez muita falta. Mas eu confio no trabalho do Marcelo, ele está vendo, né, quem vai se destacar depois, Esses que estrearam agora, tem que dar um tempo para eles, mas se não servir, tira, troca. Mas o time está no caminho certo, mas essa derrota foi para abrir os olhos e não acomodar o time, porque tem que levar a sério essa competição, viu? Porque é isso aí. Até porque... Está nos trilhos e tem que continuar. É isso aí. Até porque a gente vai brigar com a FIPS, por esse título da Fales Lopes, que é aquele que vai valer o dinheiro já para a Copa do Brasil. Então, tudo começou, esse título grande nosso começou com a Copa do Brasil. Nós precisamos realmente conseguir essa vaga. Marcelo Vilar vai fazer um trabalho com a rapaziada durante a semana, e a gente, como o Alan acabou de dizer aqui, a gente confia no trabalho do Marcelo, sabe que ele vai fazer com que esses rapazes entrem em campo. Será no domingo contra o Iguatul, não é isso? Então, independente de qualquer coisa, nós, torcedores, voltaremos a campo, estaremos aqui. Agora, nós queremos um time mais aguerrido, nós queremos um time com mais força, né? E, de qualquer forma, a gente espera que no sábado, olha, desculpa, no domingo, nós tenhamos realmente uma felicidade maior, porque as caras hoje são essas aqui, ó. Estou sem estar chateada, mas continua acreditando, viu? E vai apoiar o time até o fim, porque é importante esse título da Fares Lopes. É isso aí. Queria falar para vocês que nós agora fazemos o Canal do Ferrão, Canal do Ferrão, que está trazendo informações, coisas que a imprensa normal não trazem para a nossa torcida, e nós estamos aqui hoje com o pessoal da Chopper, tivemos no jogo anterior com o pessoal da Falange, e assim é que a gente faz, esse trabalho no corpo a corpo, mostrando como é que a torcida do Ferroviário repercute os resultados, tanto na vitória como na derrota, porque nós fazemos aquilo que a imprensa tradicional não faz. Vá lá no YouTube, Canal do Ferrão, inscreva-se, ao lado tem um sininho, você dá aquele sininho, que toda vez que tiver um vídeo novo, uma notificação chega para você, e se você quiser comentar, quiser dar aquele like, aquele joinha, é bom para o nosso trabalho. Por enquanto aqui, meus amigos, junto com meus amigos aqui, a rapaziada, todo mundo tomando aqui uma cerveja, para poder esfriar, esfriar, porque o negócio foi ruim ontem. Dê uma força lá no canal do nosso amigo, viu? É isso aí rapaziada. Por enquanto, o que nós podemos dizer, na vitória ou na derrota, saudações coragem. Saudações coragem.